Onde é que ele tá? É, toda vez que a gente tá atacando, a gente começa com o carrinho pra achar o refém, pra não ter que entrar as cegas no prédio. Pra saber, tipo, ir direto lá. Os caras podem matar os carrinhos. Sim, pode. É bom você, tipo, deixar o teu carrinho posicionado num lugar, que depois dá pra usar ele como câmera, tá ligado? É, ele tá no andar de cima. Então você já deixa mais ou menos próximo. Não, tá no andar de cima não. É no andar de baixo. É, debaixo, é. Tá certo. O refém? É. É. Tá marcado lá. Onde tá marcado? Ah, pegar. Dez segundos. Aqui, eu já achei, tá na cozinha. Conceição em 5 segundos. Aí, Castan, o Thermite, ele tem o bagulho especial dele, é um bagulho de estourar a parede. Reforçado. Reforçado. É, só o Thermite consegue estourar essa parede, quando os caras reforçam, tá ligado? Ah, quando o cara coloca a proteçãozinha nela lá na parede. Sim. Só o Thermite consegue estourar essa porra. Eu sou pica. É sempre... Que alguém pode estar escondido, assim. É, os caras avançam, tá ligado? Quebram a janela, tipo, e ficam mirados aqui fora. E aí, como é que faz? Segue, 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 segue eu aqui, Castan, eu tô na sua frente. Vem cá, vem cá. Aí você pode reutilizar o drone que ficou lá dentro, assim, ninguém destruiu, né? Ó, cola aí. Pula numa janela, já entra a mirada aqui pro lado. Ó, eu tenho um drone aqui, ó. Eu posso ir guiando. Aí tá tranquilo. Tá vendo essa parede reforçada aqui, Castan? Pode avançar, pode avançar ali, ó. Sou eu, sou eu. Com o Stereo, eu vou dar cover aqui. Aqui, ó. Tá vendo onde essa parede aqui tem sismais, 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 sismais aqui? Eu vi, já levei. Eu tô chegando pra Tiffy, eu não tô vendo. Então... Olha aqui, ó, essa parede aqui, atrás de você, essa parede com umas cruzinhas. Ela tá reforçada. Ah, eu consigo destruir ela. Isso, você é o único. Eu posso destruir ela? Vai lá, vai lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Vai dar de cara pra cozinha. Onde eles estão? Pode até marcar, eles nem tão olhando aí. Aí afasta, pega cover e aperta. Pra estourar. Mata aí, pô. Esquerdo, pô. Boa. Cuidado, Castan. Tava pra não matar o refém, isso aí é o refém, virado. Pra não matar o refém, não. O refém? Isso é o refém, né. Por que era o refém? Não era o refém, não. O refém é branco, o resto tava tudo de preto. Pô, o refém é igualzinho a M&A em branco. Não, é o M&A em branco. Pegou lá atrás, pô. Cuidado, Castan. Trás da mesa. Ai, a M&A morre. Morre. Morreram aí, mano. Sai, Patife, eu acredito. Sai, Patife. O cara tá te rushando lá, Patife. Ah, filha da puta. Que ódio. Eu errei na hora de pular de volta, mano. Que merda. Tênis. Podia ter virado atirando. Agora a gente defende, Castanho. Agora pega o Rook. É um round atacando, outro defendendo. Opa. Eu falei pra você pegar o Rook, eu peguei. Rook? É, eu dormei aí com o coletinho. O Castanho, o segredo do jogo é decorar mapa, tá ligado? Então, depois que a gente tiver umas 6, 7 horas de jogo, já vai tá outra pegada. O lance do Rook é o seguinte. Assim que começar o round, já usa a habilidade dele pra deixar colete pro pessoal, entendeu? O Rook, ele dropa um coletinho pra geral. Qual que é essa habilidade? É o scroll, é o scroll. Aí você tem dois sem força. É, você paga também. Você também pega? Pega. Aí, Silica, Castanho, cheguei. Pode pôr o sem força. Chega aí, atrás de você, aqui, ó. Você pode pôr o sem força na parede também. Chega de frente com a parede e segura o F. Aí você paga o sem força, o Potter mais consegue estourar. Quanto sem força tem? Dois. Dois. Então, vou colocar essa outra parte aqui também. Ou não? É, pode pôr, pode pôr. O inimigo tem a localização do refém. Aí se você apertar 5, Castanho, você vai nas câmeras do prédio, tá ligado? Sempre tem que ter um fazendo isso. Se você estiver muito exposto, não faz isso, porque os caras podem chegar rápido e te matar enquanto você tá olhando, tá ligado? E na câmera, se você segurar o X, você marca a pessoa e a gente enxerga ela através da parede. Caralho, tem muita opção. Hum, nós estamos aqui do lado. Caralho, não me entram. Tá entrando? Deve ser entrando na calça ali do lado do trem, lá do lado. O que é isso aqui que eu tô usando, ó? Um escudo pra proteção. Ah, esse aí você pode pôr no chão, é. Você põe no chão, ele coloca. E solta. Ah. Escudo ajustável pronto. Reforçando o parede! Tem um aqui. Tem um sniper aqui na sua porta, Cassandra. Atrás de você, Cassandra! Não, Cassandra! Tô louco. Eu via morrendo. Caralho, maluco veio do inferno. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Eles te avistaram. Repondo o carregador. Olha pra cima, Cassandra! Ah, vai aí! Aí! O resto é um inimigo! Boa, cara! Boa! Botaram! Cuidado aí, ó. Marcelo, atalhecer. Boa, valeu! Eu tô entendendo esse jogo. Aqui, tipo, a parada é, mano, evitar dar a cara, tá ligado? Tipo, tem que sempre tentar esconder, tentar debrar os caras. Se for pra trocar tiro, mano, tá pelo menos numa posição de vantagem, tá ligado? Por exemplo, eles podem evitar a sua habilidade especial colocando umas baterias elétricas, que aí você não vai conseguir usar a tua habilidade. Aí o meu personagem, ele taca uma granada que destrói essas baterias, entendeu? Então sempre tem uma maneira de counterar a habilidade do outro. É, é muita informação. Por isso, vamos encontrar o refém. 4 horas de gameplay, tá? 4 horas de gameplay, que acabou. Aí, aí a vida acaba. Aí já. Não tem mais o que fazer. Eu acho que é a biblioteca também. Onde é que tá marcado aqui? Eu vou marcar agora. Ah, quando você marca, ele aparece. É. Qual que marca? É só olhar pra ele. É só você olhar. O objetivo é só olhar pra ele. 10 segundos pra inserção. O Léo, tá rio. 5 segundos. Refém localizado. Ó, Kassim, dá pra gente destruir as câmeras que tem fora, ó. Se liga. Aqui em cima tem uma câmera, já se liga. Eu vou fazer SWAT, foda-se. Pronta pra demolir. Aprontando carga demolidor. Aí, Drizzy. Aí, Drizzy. Essa foi pra você, querido. Foi SWATzona? Bolada? SWAT boladíssima. O cuidado nas caras subindo, hein. Se não... Tem alguém aí. Ô... Isso aqui na frente, olha aqui, Kassim. Esse quadrado no chão aqui, ó. É uma trap. Você passa na lava, você cai. Tem que destruir. Ah, tá. Você cai na palestra na colorecida, você fica caído. Não, maluco. Tá deitado no chão ali, virado no refém. Aí, Kassim. Pega o Hulk, é só o Hulk que você tem. O Hulk é a parada. A gente vai sempre, tipo, no começo, é legal você proteger e ficar ali onde tá o refém. Mas com o tempo, você começa a prever onde os caras tão vindo, a fazer uns buracos na parede, porque todo cenário dá pra quebrar. Então, tipo, você faz uns buracos e fica mirado e tal. Tem uns esqueminha. Eu vi uns gameplays seu. Você vê que paradinha olhando, esperando o cara chegar. Proteja o refém, fortificado a reposição. Às vezes avançado, às vezes perto, às vezes... Já joga o colete aí. Se eu der um tiro na cabeça do meu refém. Aí eu te pego, eles ganham. Joga, joga os panos aí, Kassim. O que? Os panos. Os scrolls. A parte scroll. Aonde? Ah, é o... Paredes fortalecida! Dispositivo em posição. A gente volta a perfeição. Quando eu vi, foi um... No vídeo lá, acho que eu... Eu vi pelo do Pati, foi um cara falando, não foi? É o cachorrão. O cachorro. O cachorro é o melhor player do Brasil. De Reboll 6. Comunicado. Os inimigos têm a localização. O defém. Ó, faltou reinforce aqui, querido. Eu tenho só mais um. Tapete de boas-vindas pronto. Tem ainda, Kassim. Reinforce? Não sei. Não, não sei. Já usou os dois? Olha na esquerda, ali embaixo. Aparece ali... Tem dois. Não usei nada ainda. Então chega aí, chega aí. Entrou numa zona inimiga controlada. Tá igual. Um aqui e outro do outro lado, aqui, ó. É que põe mesmo? Esse do meio eu já coloquei. Tem que pôr na parede que tá sem, aqui, ó. Qual que é o atalho? É o F. Segura o F. Segura o F. Aqui já tem... Ah, tem. É. Põe nessa do outro lado, a gente. É aonde? Aqui, ó. Do lado, hein. Nossa, c... Entrando pela confeitaria. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles te avistaram. Ah, caralho, mano. Foi muito quase, velho. Não deu tempo de chegar. Mas já deu pra fazer o que eu queria nessa partida. Eita, da onde? A janela. Ainda contou sujeito, ó. Dei aula, garoto. O Castanho, cara, tá aqui, ó. Vai aparecer que você foi marcado. É o que a gente tá te marcando. Eles tão te vendo... Eles tão vendo onde você tá. Toma cuidado. Eu vou avistar, dá um bilhão de vezes. Ah, então sai daí. Ah, então sai daí que os caras já vão sair. Ah, então sai daí que os caras já vão soltar. O Smoke, olha o Castanho, chega perto daquela fumaça ali, não, senão você vai gastar tudo. Ah, amarela ali que o Drizzle soltou. Parece um peido. Por quê? Se não, você vai gastar tudo, mano. Gastar o quê? O veneno do Drizzle. Vai sugar tudo. É, vai inalar tudo. Ah, vai tomar no cu. Ele tá sacaneando aí, pô. Filho da puta. Como é que usa o bagulho no chão mesmo? Tem que ser... Aí, aí, aí. Ele tem que armar do jeito que ele fez agora aí. Ah, é Twitch, essa filha da puta. Não, aí ele não quebra não, Koshara, que tá reforçado ali. E aí, arroba. Caralho, caralho. Alguém não pegou o poder. Pode destruir, porque aí os caras podem pegar o colete. Ah, não, não, não. Mas não tem necessidade, não. Então, dificilmente eles vão entrar aí e pensar em pegar colete. E você vai acabar perdendo pontos, destruindo. Então, não pode não, foda-se. Olha, você tá na fada, essa merda, mano. É muito tiro pra matar no homens dessa porra, não. Deixa o castanhário, Drizzy. Deixa o castanhário, Drizzy. Fica aí guardando. Oxi, e o que eu tô fazendo? Tá indo pra cima, eu vi. Tá lá na sua câmera. Oxi. Olha, tá aqui, castanhário. Dá outra porta. O espantário tá aqui. Morreu, morreu. Deve ele voltar pra ele. Ai, eles prenderam o choque, ó. Ele tomou o choque, ele correu por venena. Zenion. What the fuck you are in a clan? What the fuck? What the fuck? Ah, Drizzy, caralho, essa sua kill aí... Ih, por 10 pontos, filha da puta. Opa, Tiff, tem que estar com...